O que é que faz? Temos que fazer uma discretação Temos que fazer uma discretação Temos que fazer esta receita Mas em vez de estar no definitivo Está no pretérito perfeito Em vez de ser pelar Temos que pôr na terceira pessoa A, pegado Que foi o marco Então, pelar é descascar Porque ele descascou E a segunda-feira é esse funcionário E eu consigo pôr nas receitas E a segunda-feira O que é que eu ponho? Não verem que se forem todas No marco de ué e no marco de ué e no marco de ué Ou a pedra seria em primeira Então, por que eu ponho o de ué e o fêmea? Posta aí A regular está ali Estou você regular. Está, pois não? Então, se não está no lazım Não, especialmente é este Então como é que faz os verbos determinados em índio? Qual é a determinação? É índio. Índio. Índio, então é. Não é só se mudou a início, sempre nesta? Sim. É o verbo, mas é que muda no verbo. Porque no início é o verbo, sempre tens que mudar o verbo. Añadir, mesclar, verter, poner, dar, deixar, dar. Añadir, mesclar, verbo. E quando acabem aqui? Añadir, mesclar. Como é que se chama? Como? Añadir, mesclar. Então, batir com os verbos, não é? Entende? Añadir, mesclar, nas patatas. Añadir, significa juntar. Añadir, mesclar, mesclar, corresponde a quê? Aos. Aos. Aos quê? Antes diz, bater os os. Juntá-los, mesclar, mesclar. Então, o que é que ele fez aos os? Nos añadito, mesclar. O primeiro pronome indirecto com os os. Senhora. Añadir, o quê? Nos ovos. Senhora, o que é que é resuelto? Não, senhora, não é resuelto, mas não é resuelto, é isso que faz. É resolvido. Resuelto. E rompera o quê? Ah, rompera um partido. Senhora, como é que ficou a romper uma perna? Então, mas não têm aqui nenhuma parte para romper. Então, se não é irregular, é só tirar o ídolo e pôr o ídolo. O que é que tem? Isto não é que eu vou pôr uma receita. Não acho que eles querem. Não, não, não. Boa tarde. Boa tarde. Temos que eu já se diga. Temos que eu já se diga. Temos que eu já se diga. Se não se diga. É que é na outra escola. A gente já se diga. Osta! É de turma da graça, não é? Se não é que há um lugar. Pau e meia. Nós vemos muita coragem. Só que não meia. Na aula, tem-se muita coisa. Senhora. A medalha no pescatel é boa aluna. É boa pessoa. É boa. É bem. Pronto, pá, não puxa. Sem uma fofo, já te posso falar. Eu pergunto. Elas estão no meia. Boa noite, não. Aquela turma é muito boa. São 27, 28 ou 28. São 19 ou 19. É melhor um pedaço, nem boa. Como vai mexer nesse dia? Não compares. Mas nós somos mais bonitos. Vai, cala e fala. É importante usar uma manisa. O amanhã. Que grande burra. Pode, pode, pode. Não, Ossona, corrija primeiro o pato. A ver, qual é a pergunta que está aberto? Aberto. Marca, cubir? Cubierto. Decir, Maria? Deixo. Cual? Ido para o doce. Ido para o doce. Ido para o doce. Ricardo, descubir? Descubierto. Descubir? Descubierto. Descubir? Descubir. Descubir? Descubir. Descubir. Bárbara, a fe? Deixo. Ionor, morir? Ionor. Laura, pone? Ionor. Ionor, pôr ne? Ionor. Ionor, pôr ne? Ionor. Bisto. Ordo, no? Ionor... É canvri se stulhar. Ordo! Petra, b. Fonsaldo! Volta! Foni... Martins, começamos a recarar com pelar as patatas em um lado para o fim. Ô sra., sra., podes escrever o 4 do quadro? Marcos, tchau. Obrigada. Não, 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 não. Eu tô com bomba! Isto aqui vai fazer o que é, de lado? Marcos, pelado, é... Pugado, está no... Pugado. Pugado. Pugado, entro, seguido, outro pelo. Marcos. Pelado. Agora falta o Pernambuco, antes do Pelado. Queres que estás? Pelado. Olá, Pelada. Marcos, Pelado. Ah, Pelado. Colocinha funciona. Pugado. Como é? Daniela, apelado na patata, tem rodado na cofinha, a seguir. O Friir. Ah, ok. Ah, Marcos, Friir. Não eras tu, é? Outra Daniela para 12. É porque é que é para ti. Ó, tá chata. Tá com os braços. Tô chata. Tô chata. Não, não. Mas não disseste como é preciso, Daniela. Às vezes como é preciso dizer, não. Às vezes você não precisa dizer, basta fazer caras. A senhora tem que ir, Daniela. Espera aí. Está bem, então vou olhar para ela. E tu respondeste. Falei mal. Eu digo assim. Mas tu é outra. E tu olhaste assim. Falei mal problema. É assim uma coisa tão grave. Ai meu Deus. Ao sinal de vocês é terrível. Não tenho paciência para nada. Mas até para um programa. Se eu disse, Daniela, por exemplo, onde? Sabe quanto salão do dia tem? 300. Ou outro tubo. Quem queres passar? Quero fazer. Até muito já sei. Já me tenho dois anos. Não sabe disso? Diz lá, Daniela. Olha, mas é para falar isto também. Se não. Está a falar isto na última aula. Ah, ouço-te bem. Friir. Se acaba aí. Não é que vão estar na lista dos irregulados. Mas não. Então. Continuamos com a terceira pessoa. Estamos a falar do Marcos. Há. Ah, que é isso. É verdade, Daniela. Eu vou trazer Daniela. Atrás do Pedro. Partido. Para não ouvir ninguém. A história é bem má. A vossa está. Falta aqui. Claro, Daniela. Batido ou o 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 o. Decindo agora não soleminte o peixe devou o 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 o. añadido a quem? A LOS BEBOS FETRA 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 A ANA E O SADO Muito bem Voluntinho Mezclado E misturado E misturado